Aí, falador passa a mãe, o malandrão vive pouco, tá ligado? Em meio a selva de pedra, vários maloqueiros não entendem Que a única coisa que nos faz progredir é a pureza e a humildade, tá ligado? Eu peço aplausos pra todas as quebradas Vai estar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão em Forgades acreditam como vai comer Eu peço aplausos pra todas as quebradas Vai estar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão em Forgades acreditam como vai comer É menor nem pior que ninguém, eu só quero o que me convém Tô em busca de um objetivo e quem tá comigo sabe muito bem Que não é um malote de incêndio, que me acalma e me deixa zen Dificuldade nem empecilho, eu sigo nos trilhos, tô que nem um trem Tô que nem um trem Eu peço aplausos pra todas as quebradas Vai estar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão em Forgades acreditam como vai comer Eu peço aplausos pra todas as quebradas Vai estar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão em Forgades acreditam como vai comer É menor nem pior que ninguém, eu só quero o que me convém Tô em busca de um objetivo e quem tá comigo sabe muito bem Que não é um malote de incêndio, que me acalma e me deixa zen Dificuldade nem empecilho, eu sigo nos trilhos, tô que nem um trem Tô que nem um trem Eu peço aplausos pra todas as quebradas Vai estar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão em Forgades acreditam como vai comer Eu peço aplausos pra todas as quebradas Vai estar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão em Forgades acreditam como vai comer E aí funk da quebrada, virou traficante no youtube viado Só trabalhar com lança? Lançamento? Não tem jeito 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 Obrigado.